Quero ler com os irmãos o Salmo de número 135, a estrofe de número 2 Vós que assistis na casa do Senhor, nos abrem na casa do nosso Deus Os irmãos, a partir de agora Vemos a despedida, me faz lembrar de vários lugares E despedida de salões, igreja para outro lugar Como Deus tem abençoado Os irmãos virão aqui para ouvir e adorar o nome do Senhor Assistir está sempre constante nos cultos oficiais da igreja